em relação aos outros dois poderes, porque, segundo a nossa Constituição, todo o poder emana do povo. E no Congresso Nacional é que estão os representantes do povo e os representantes dos Estados. Então, essa é uma marca da nossa democracia, a dimensão da representatividade popular. Então, é muito interessante. Efetivamente, não existe substituição, mas é bem interessante a gente olhar essa arquitetura. O Guiazoni, nós vemos agora aí imagens já deles dentro do Rolls Royce Presidencial, dia firme aqui em Brasília, né? Para a gente que mora aqui, não há muita, olhando esse céu aí, possibilidade de chuva, né? Apesar do tempo mudar, às vezes, rápido. Mas a gente vê aí, então, o presidente Lula, junto com a sua esposa Rosângela, ou Janja, e também o vice-presidente da República eleito, junto com a sua esposa também, Geraldo Alckmin e Lu Alckmin. Vamos iniciar agora esse trajeto, que tem algumas diferenças em relação à última aposta que ocorreu lá em 2019, né, Antônio? É verdade. Até essa própria imagem do carro, ela é diferente. Tradicionalmente, vem nesse carro o presidente e sua esposa. No caso da ex-presidente Dilma, ela veio acompanhada da filha. E o vice-presidente e sua esposa vêm num carro fechado atrás. E agora inova-se, né, nesse ritual, mostrando aí essa grande parceria que foi formada nesse trajeto. E o presidente Lula, o presidente eleito ainda, é sempre bom frisar, ele inova, né, o seu cerimonial inova nesse processo do ritual também, não é? É verdade. Lula nasceu em Garanhuns, né, um pouquinho da história dele aí, que já acena para o povo. E é a terceira vez que vai assumir o cargo de presidente da República, em 27 de outubro de 1945. E em segundo turno agora, no ano passado, foi eleito com mais de 60 milhões de votos, presidente do Brasil. Aos sete anos, ele migrou com a família para Santos, em São Paulo. E trabalhou em indústria de metalurgia, sendo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, e também em Diadena. Ele liderou greves e ficou conhecido por isso na região do ABC paulista, durante o regime militar. E em 1980, participou da fundação. A gente pode dizer que hoje é o partido formal mais antigo do Brasil, e a gente vê aí esse trajeto com os policiais que fazem, que acompanham, né, a sua guarda de segurança. Gostaria um pouquinho, João, você falava dessa questão aí da supremacia do poder legislativo, porque é o povo, porque representa o povo. Desde quando isso acontece? Isso acontece desde sempre na República, ou isso teve mudanças no decorrer desse processo todo? Olha, a nossa República, ela tem passado por alguns processos em que houve, digamos assim, rupturas, momentos em que essa dimensão que a gente está vendo deixaram de existir. A gente tem, por exemplo, um presidente eleito em 1930, que não chega a assumir, porque a junta lá, da qual fazia parte o Getúlio Vargas, é que assume o poder. E aí a gente tem essa dimensão de que o que não deveria acontecer, uma espécie de supressão do poder legislativo, até a retomada da democracia em 1945. Então, é algo muito delicado que a gente tem tido sempre no nosso país, e o esforço, todo o esforço que se tem é para a preservação da Constituição, a preservação dos poderes, da maneira como foi desenhado desde 1891, em que a gente tem essa... Essa... Vemos aí, então, o presidente Lula acenando para as pessoas que estão presentes aqui no gramado da Esplanada dos Ministérios. Essa primeira fase de percurso aí entre a Catedral e o Congresso Nacional tem mais ou menos um quilômetro e meio. É muito comum até quem trabalha aqui na Esplanada dos Ministérios, às vezes, percorrer a pé esse trajeto. Nós vemos que a segurança aí do presidente está indo até num ritmo tranquilo ali do lado. É uma forma que o presidente eleito tem aí de, dessa vez, não estar tão perto assim, né, do povo, pelo deslocamento. É, porque a gente pode ver aí, né, Tiago, que está vazio. Na primeira vez em que ele tomou posse, em 2003, a gente teve... A população estava na beira da pista, não tinha esse distanciamento, né? Era um outro momento, era um momento muito mais descontraído, digamos, até do que esse de hoje, não é? Isso. A gente percebe que, a partir do momento, né, Gerson, que vai evoluindo aí a questão das postas presidenciais, vai se aumentando, agregando alguns fatores de segurança, né, esse ano foi especial. Eu já te passo a palavra para você comentar sobre isso, mas só para falar um pouquinho mais sobre a carreira política de Lula. A gente falou um pouquinho que ele foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, mas logo depois foi deputado federal por São Paulo, entre 1987 e 1991, e aí entraram as disputas à presidência da República, né? Foram diversas, três vezes até que conseguisse, na quarta, ser eleito. Ele disputou em 1989, 1994, 1998, e aí sim, em 2002, foi eleito, e reeleito em 2006, também passando depois do seu governo para a sua candidata. E agora, depois desse espaço, volta então, vai voltar a ocupar a presidência da República, aí já pela terceira vez. Também consta informar que Lula teve de lidar com acusações de irregularidades e corrupção nas duas primeiras gestões como presidente. Em abril de 2018, foi preso e impedido de concorrer à presidência da República. Passou 580 dias em uma cela da Polícia Federal, e em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Lula, que recuperou os direitos políticos e venceu a eleição em 2022. Guerzoni, fala um pouquinho para a gente, como é que você avalia essa trajetória política de Luiz Inácio Lula da Silva? Ele foi, é bom reparar que ele foi deputado constituinte, não é? É, foi, é o único mandato que ele teve fora a presidência, foi de deputado constituinte, ele foi um dos deputados mais votados, né? A época participou ativamente da constituinte, e a partir daí ele, de fato, se dedica à presidência da República, né? Como o Tiago comentou, ele se candidatou várias vezes a presidência, né? Até ser eleito em 2002, e há todo o preparo dele e do partido para essa candidatura, né? E a partir daí ele é indiscutivelmente o maior líder do seu partido, né? O maior líder da esquerda no Brasil. A gente viu, Guerzoni, aí, enquanto você comentava, a gente viu imagens lá aqui, internas, do Congresso, do Palácio, do Congresso Nacional, que era o presal, o presidente, está aí no ar novamente, já o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já posicionados na varanda do Congresso ainda para receber, não é? O presidente eleito e o vice-presidente eleito para dar início à cerimônia de posse. Olha, olhando aqui, Antônio, eu estou observando que mais ou menos eles chegaram à metade daquele percurso de um quilômetro e meio, então já já estão apontando aí no gramado do Congresso Nacional. Vale a pena a gente falar um pouquinho sobre a primeira-dama, todo mundo quer conhecer, veja ela aí, dando sorriso, cumprimentando, né? Está ao lado do presidente Lula. A socióloga Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, nasceu em 1966, na cidade de União da Vitória, no Paraná. Mais nova de dois filhos, é filha de Terezinha da Silva, dona de casa, falecida em 2020, José Clóvis da Silva, comerciante aposentado, que tem 82 anos e deve estar aí, com certeza, acompanhando esse momento, né? Ela filiou-se ao PT aos 17 anos, estudou Sociologia na Universidade Federal do Paraná e tem um MBA em Gestão Social e Sustentabilidade e também Especialização em História. O casal Lula e Janja tornou o relacionamento público em maio de 2019, quando Lula já estava há mais de um ano aí, lá em Curitiba, na sede da Polícia Federal. Janja protestava contra essa prisão, escrevia cartas e visitava o petista. Janja e Lula se casaram em maio deste ano, em meio à pré-campanha, à presidência e uma cerimônia que recebeu cerca de 200 pessoas. É verdade. Vamos retomar, Laguizone, com essa questão que você analisava. É, que ele tem uma trajetória política importante, não há dúvida nenhuma que ele se tornou um grande líder político nesse período, né? E vai ser aí o primeiro presidente com o terceiro mandato, né? No Brasil, né? E pela segunda vez, ou terceira, né? Com um intervalo entre um mandato e outro, não a reeleição, né? Nós tínhamos o caso de Vargas e depois, anteriormente, havia havido a situação de Rodrigues Alves, que morre antes de tomar posse no seu segundo mandato, mas o Lula é o primeiro eleito democraticamente para mandatos separados, né? Ou seja, ele não é uma reeleição nesse dia do estrito. A gente está vendo aí já o carro chegando, passando já na Alameda, chama Alameda dos Estados, que é a Alameda das Bandeiras dos Estados, e descendo aí essa rampa de acesso aqui ao Palácio do Congresso. De fato, o gramado lotado, bandeiras dos movimentos populares que apoiaram Lula, que sempre o apoiaram. E já vai daqui a instantes realmente muito pequenos, né? Iniciar o processo mesmo. A gente tem... Você falou um pouco do currículo do presidente Lula e da esposa Jânia da Silva, e a gente tem ao lado dele o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico também, né? E tem uma trajetória política enorme de prefeito de sua cidade natal, Pintamonhangaba, no interior de São Paulo, a governador de São Paulo, o mais longo governador de São Paulo, ele foi o governador de São Paulo por três mandatos, assumindo o primeiro como substituto do governador. Isso. Interessante, né? Vai ser ministro aí nessa composição governamental de início. Assim, é raro, né, Ghezoni? É que um vice-presidente seja ministro. É, é bastante raro, mas nós tivemos no primeiro governo do presidente Lula, né, o vice-presidente José Alencar foi ministro da Defesa, né, ou seja, nós tivemos já um precedente relativamente recente. Mas são os dois únicos casos, né, que eu acho que nós tivemos de um vice-presidente da República ser um ministro de Estado. Mas é interessante observar, né, esse fato do vice-presidente estar no carro, né, é uma homenagem que o presidente eleito faz. Não é comum, né, tanto que o espaço é até pequeno, a gente vê ali na rua. E é bom observar que não era isso que estava previsto. Parece que foi uma quebra de protocolo, que é o carro logo atrás, ele tem o pavilhão do vice-presidente, né, que é aquela bandeirinha amarela ali no carro, que é o pavilhão do vice-presidente, enquanto o pavilhão presidencial, que é essa bandeirinha verde aqui no carro, está no Rolls Royce. Então havia uma previsão, talvez inicialmente, do vice-presidente vir no outro carro. A gente vê que são duas bandeiras, uma é a bandeira do Brasil e outra é o escudo, né, da República, que é o da, aqui na imagem de quem está de frente para a tela da direita, é o escudo da presidência da República, né. Isso aqui é o pavilhão que sempre é hasteado quando o presidente está presente. E no carro de trás, aquela bandeira amarela, né, que está também do lado esquerdo do carro, é o pavilhão vice-presidencial, né, é o que está sempre hasteado quando o vice-presidente está presente. Agora só uma curiosidade, Antônia, é sobre o carro, né, a gente viu esse carro, ele chama a atenção de várias gerações aí, inclusive, foi encomendado por Getúlio Vargas em 1952, é um Rolls Royce, encomendado, então, por Getúlio Vargas e está servindo o Brasil desde o 1º de maio de 1953. A gente vê também vários presidentes usando, por exemplo, em ocasiões como o feriado de 7 de setembro. Lula da Silva, então, chegando aqui ao Congresso Nacional, descendo, desembarcando desse veículo.